Bem-vindos ao Vê de Barbárie e ao vídeo de leituras de 2023. Bom, gente, esse vídeo vai ter três partes, então. A primeira que eu vou fazer aqui com vocês agora é a leitura de um listão com todas as leituras que eu fiz esse ano. E aí eu posso ou não fazer comentários a respeito. Depois eu vou falar com vocês sobre as estatísticas das minhas leituras. Então países, gênero de autor, etnia, tudo mais, editoras mais lidas. E por último eu vou falar dos favoritos do ano. E aí feche o vídeo. Caso você queira ver uma parte dessa específica, eu vou tentar lembrar de deixar os timestamps aqui na descrição. Então a barrinha aqui do vídeo vai estar dividida em três partes. Bora começar porque esse vídeo vai ficar longo pelo visto. Bom, eu comecei o ano lendo Carolinas, Catadoras de Sonhos, que é um livro da Bárbara Rosa. Obrigado pela Quintal, sobre catadoras de lixo. Eu me inspirei muito no dia da posse do Lula, em que tinha uma catadora subindo a rampa ali do Planalto com ele. E peguei esse livro pra ler. E são relatos muito emocionantes dessas mulheres, muito tristes. A gente tem um debate ali pra falar sobre precarização do trabalho gigantesco nesse livro. Depois eu acabei pegando o Tatu, a Flor da Pele, que é um quadrinho do André Diniz. Ano passado eu tentei pegar um quadrinho por mês pra pegar o hábito de ler quadrinhos. Quadrinho é tão gostoso, tão fácil de ler. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pra quem lê muito como eu e produz conteúdo, ler quadrinho acaba sendo aquela coisa assim... É uma carta na manga quando você precisa de alguma coisa, mas também às vezes aumenta o volume do que você quer produzir. Quando você gosta do quadrinho e tal. Então eu tentei manter ali um quadrinho por mês. Acho que eu consegui. E assim, é bem legal esse quadrinho, porque ele vai falar principalmente sobre depressão. E eu achei que a forma como o André Diniz fala foi ótima. E acho que tem muito a ver com o fato de ele próprio ter experienciado algo nesse sentido. Eu sei que ele tem essa experiência, mas não sei nada mais a fundo. Depois eu fui ler A Reivindicação de Antígona, da Judith Butler. Que é um livro genial, porém entendi 10%. No máximo. Ela vai falar ali sobre... Ela parte da peça do Sófocles pra falar sobre as reivindicações feministas. E a forma como isso é colocado de forma não independente do Estado. Enfim. É bem complexo e foi uma das primeiras leituras que fiz ano passado. Então também não quero me aprofundar pra não falar besteira. Depois eu li Casas Vazias, da Brenda Navarro. Que é um livro sensacional, maravilhoso. Tanto é que ano passado, Cinzas na Boca dela foi lançado. E eu não li ano passado porque eu falei, não, eu vou aguardar pra não ficar consumindo tudo dessa altura de uma vez. Mas eu quero muito ler Cinzas na Boca esse ano. Ele vai falar sobre uma mulher... duas mulheres, né? O Casas Vazias. Uma que não quer ter filhos, a outra quer. E aí uma sequestra o filho da outra logo no começo. A gente tem essas duas rodas narrativas muito bem escritas. Muito... falam sem pedir desculpa. É sensacional o trabalho que ela faz. É o livro de estreia dela. Depois eu li Dança para Cavalos, da Anne Stareg. Que é um livro da Circulo de Poemas, né? E cara, muito bom. Ela forma imagens muito bonitas. Ela trabalha muito bem a natureza. Não é muito o meu tipo de poesia. Eu consigo ver que ela faz muito bem. Que a qualidade do que ela faz é foda. Mas eu sei que não é o que eu gosto de ler. Depois eu acabei pegando... Na verdade, na virada, eu sempre pego um calhamaço. E eu acabei pegando o Luminol, da Carla Piazza. Que é publicado pela Incompleta. E aí foi muito legal. Porque ele é um livro muito bonito. Esteticamente muito bem feito. E ao mesmo tempo, ele tem um conteúdo muito foda. A gente acompanha o diário de uma mulher. Em paralelo à filha dela. Vivendo hoje no presente, nessa mesma casa. Durante ele é editadura militar. Então é uma escrita muito lacunar, essa dos diários. Porque é escrita para si própria. Então não tem essa questão muito explicativa. Não precisa expor muito para o leitor o que está acontecendo. E a gente tem essa filha lidando. Então, com essa bagagem afetiva e emocional. De ter sido filha de alguém que fugiu. Que foi para o interior. E que se desafastou da família. Durante essa ditadura militar. É lindo esse livro. Foi finalizado no Prêmio São Paulo. Uma pena que não tem ganhado. Aí eu relio que é Incarceramento em Massa. Da Juliana Borges. Que é um daqueles livros da coleção Feminismos Plurais. Sensacional. É um livro que me fez abrir os olhos para o abolicionismo penal. Recomendo a todo mundo. Aí eu acabei lendo O Se Eu Fosse Puta. Da Mara Moira. Na versão argentina. Então eu lia a Mara em espanhol. Porque ela me presenteou com esse livro em espanhol. É um livro de relatos. De quando ela se prostituiu em Campinas. É muito potente. É muito forte. É muito bom para a gente que não tem essa experiência. Conseguir entender algumas nuances do que acontece nesse espaço. E essas foram as leituras de janeiro. Em fevereiro eu li Love Story. Do Lobo e do Frazão. É uma história de um policial. E uma prostituta travesti. Que se relacionam. E é emocionante. É lindo demais. Eu me impactei muito. Foi o primeiro livro que eu li da editora Brasa. E de lá para cá a gente construiu uma relação muito legal também. Eu conheci Lobo virtualmente. A Samanta pessoalmente em eventos. A gente tem trocado bastante. E eu acho que vocês vão ver bastante da Brasa por aqui. Inclusive eu recomendo que vocês sigam a Brasa. Porque eles tem um trabalho de editorial primoroso. As histórias são muito boas que eles trazem. O trabalho de editorial é muito cuidadoso. E eles não tem medo de se posicionar politicamente. Nas escolhas de livro que eles fazem. E para mim isso é o mais importante. Depois eu li Dia Garimpo da Julieta Bárbara. Que também é do Círculo de Poemas. A Julieta Bárbara é uma das tantas esposas do Oswald de Andrade. Que são muito melhores do que ele em muitas coisas. Ela escreve uma poesia proletária. Que caminha ali entre o urbano e o rural. É fantástico ali o que ela faz. Entra no mesmo mérito. Não é o tipo de poesia que eu gosto. Mas eu consigo admirar e entender o quão boa ela é. Eu achei que eu ia gostar mais por ser uma poesia proletária. Mas acho que essa questão do rural me perde um pouco. Eu acho que eu sou muito urbana nos gostos e nos desejos de leitura também. E eu acho que esse livro aqui tem um pós-fácil fantástico. Que fala sobre a repercussão na época do livro. E especula o porquê que ele não tem uma maior repercussão. Isso está muito atrelado ao fato de ela ser uma ex-companheira. Na época era companheira do Oswald. Hoje que é ex. Mas é bem legal também entender o percurso desse livro. As críticas que foram feitas. E por que ele teve só uma tiragem. E depois acabou sumindo. Depois eu li o Maria dos Canos Cerrados. Do Ricardo Adolfo. Que é um poeta. Que é um autor português. Esse livro é sensacional. Também é contado do ponto de vista de uma mulher. Que está nesse lugar ali da prostituição. Da periferia. Ela não tem papas na língua. É sensacional. É o tipo de narrador que comete tipo. Dez crimes e cinco infrações a direitos humanos por página. Mas que. Isso é intrínseco daquela personalidade. Sabe. Não é um livro que ofende pela ofensa. É um livro que retrata um pensamento popular. Um senso comum da forma como ele é. E aí eu li com a Natasha do Redemunhando. Perder a Mãe. Da Saídia Hartman. Que foi uma leitura muito incrível. Ela vai falar sobre essa questão. Tipo. É uma ficção. Não ficção. Porque ela vai falar dessa questão historiográfica. De cruzar. Então o mar. Entre Estados Unidos. E África. Mas ela. Vai falar desse ponto de vista dela. Então tem muito dessa carga. Pessoal. Essas foram as leituras de fevereiro. E aí eu começo março. Lendo A Vez da Pele. Do Jefferson Tenório. Que é um livro sensacional. Eu sabia que ele era muito aclamado. Vi muita gente falando dele. Mas sinceramente. Eu estava colocando minhas expectativas para baixo. Com medo de me decepcionar. Mas eu acabei amando A Vez da Pele. Tem algumas críticas. A escrita do Jefferson. Acho que por vezes. Ele é um pouquinho. Meloso. Ele força um pouquinho a barra. Em algumas situações mais dramáticas. Mas ainda assim. Eu consegui chorar. Me emocionar. E acabar chorando. Né. No final do livro. Durante o livro. Falando dele. Enfim. Recomendo também. Caso vocês não tenham visto. Tem uma peça. Chamada A Vez da Pele. Que está passando aí. Por várias cidades. Do Brasil. Pelo menos eu vi. Acompanhando o Instagram. Vários lugares. Vale muito a pena. Os caras. Arrasaram. O eleito é foda. Muito bom mesmo. Aí eu relia a Mora. Que a gente leu no Clube Dubli. Para quem sabe. A Mora tem desenho aqui. É um livro de contas. Antalya Borges Polesso. Cheio de personagens. Lésbicas. Bissexuais. E vivendo diversas experiências. Para além da sua sexualidade. Aí eu li o Ondula Savana Branca. Do Rui Duarte de Carvalho. Que é um poeta africano. Da libertação de Angola. Uma grande referência. Para esse movimento. Tanto culturalmente. Quanto politicamente. Ele veio pelo ciclo de poemas. E. Nesse caso. O Ondula Savana Branca. Ele é. Um livro. Que vai explorar muito. Das mitologias desse espaço. Que vai falar muito da natureza. Mas que conseguiu me capturar. Então foi. Acabou sendo uma exceção. Depois eu li o Muro. Que é o quadrinho do mês. Vocês viram que eu já li três quadrinhos aqui. Estou batendo a meta. Que é sobre uma garota. Que conhece um cara. A mãe dela está distante. O pai não leva muito presente em casa. Eu achei o tipo de livro. Que ali está junto com o Bukowski. E na natureza selvagem. Que é o tipo de coisa que você precisa ser jovem para gostar. Essa foi a impressão que eu tive. Sinto muito. Mas é a sensação que eu tive. Não gostei. Inclusive. Estou com ele aqui para entregar para uma amiga minha. Que tem interesse em ler. Mas infelizmente não rolou para mim. Depois eu peguei o Exaú e Jacó. Do Machado de Assis. Que estava na minha lista de livros. Tenta para ler uns dos 30. Eu acho que eu resenhei ele aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês. Então não vou falar muito. Ele é um livro sobre dois irmãos. Ele vai falar sobre um momento de processo de mudança política no país. Ele é muito interessante. Mas ele é um nível de Machado de Assis. Que é bem mais inacessível. Do que os que a gente está acostumado. Com o Memórias Posto. Mas como o próprio Memórias Póstumas. Don Casmurro e Kikas Borba. Que é a trilogiazinha dele mais famosa. Aí eu peguei Moderato Cantabile. Da Marguerri Dura. É um livro. Ai, chuchuzinho demais. Uma delícia de ler. Flui que só. Sobre uma mulher que escuta um tiro durante a aula de perna do filho dela. Descobre que uma mulher foi morta num bar. E ela descobre essa história ali no bar. Por um dos caras que está ali no bar. E ela começa a se encontrar com esse cara todos os dias. Dura, assim, em sua essência. Muito gostoso. Muito bom. Recomendo demais. E aí, eu estava tão apaixonada pelo Jefferson Tenório. Que eu peguei Estela Sem Deus dele também pra ler. Que foi republicado pela Companhia das Letras, né. Eu vejo nesse livro muitos dos traços do A Vista da Pele. Mas eu vejo que os defeitos que eu vejo no A Vista da Pele estão mais fortes aqui. Eu acho que tem uma questão do melodrama pra mim que está desbalanceado. Pelo menos pro meu gosto. Então eu gosto menos, apesar de achar um livro legal. Não acho um livro tão bom assim quanto o A Vista da Pele. Mas é legal também ver que o autor está elaborando melhor a sua escrita. E fico muito curiosa pra ver o que o Jefferson vai trazer pra gente aí de próxima. E na sequência eu li Makunaíma. Que também está nos 30 livros para ler antes dos 30. Daí eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do Exaú e Jacó é o mesmo de Makunaíma. E mais uma vez um agradecimento a Tati Leite. Sem os vídeos que ela fez eu não teria conseguido ler Makunaíma. Então se você teve esse problema vá assistir a playlist da Tati Leite. Porque ela vai te salvar. Aí eu li Vigiar e Punir. Eu estava com o Lado B, né, ano passado. O Clube de Leitura. Então a gente leu o livro da Juliana Borges e depois o do Foucault. O do Foucault é um livro muito importante. Mas é curioso, né. Ele é tão relevante, tão relevante. Que todas as outras leituras que eu fiz sobre prisão. Já tinham me explicado os conceitos que o Foucault apresenta aqui. Então pra mim, a partir da minha experiência, foi uma leitura redundante. É claro que é importante a gente ler o original, né. De onde veio essa ideia. Então toda a história do panóptico. Toda a questão de como ele enxerga as prisões. Mas foi um livro pra mim que teve menos novidades, né. Menos coisas que eu possa me pegar. E a leitura é muito chata. O Foucault escreve de um jeito muito ruim. Aqui, na verdade, são aulas que ele deu e foram transcritas e tal. Eu acho bem ruinzinho, assim. Acho que poderia ser melhor escrito. Mas quem sou eu para julgar Foucault, não é mesmo? Já julgando. Em abril eu começo lendo Pedra, Papel e Tesoura, da Inês Garland. Que eu fui convidada pra fazer uma live com a tradutora. É um livro que fala sobre crianças ali vivendo durante a ditadura na Argentina. É aquele livro que vai tratar a questão histórica como um pano de fundo. E que afeta o cotidiano dessas crianças. E que é profundamente sensível. É uma delícia de leitura. Recomendo muito a vocês. Apesar de toda a frustração que dá. De ver essas crianças tendo sua infância interrompida. Pela violência do Estado, né. Apesar de tudo isso, ainda é possível sorrir com esse livro, sabe. Ele tem esse diálogo, assim. Aí eu li Rio Pequeno, de Floresta. Que é mais um livro do Círculo de Poemas. Ano passado eu estava lendo um livro do Círculo de Poemas por mês. Ou tentando, pelo menos, no começo do mês. No começo do ano. E esse aqui é um dos livros que mais me surpreendeu. Eu devorei num dia. Floresta vai falar tanto da transição, né. Floresta é transmasculino. E também vai falar da questão do próprio corpo. No espaço em que o corpo é animal. Das suas gás, dos seus dentes. Vai falar do terreiro. Então vai falar de toda a parte ancestral. O que junta o corpo animal com essa ancestralidade. Que é tão humana, né. Que é tão social, nossa. É um livro belíssimo. Eu direto pego ele na estante. E releio algumas marcações. Porque eu fiquei fascinada. E o quadrinho da vez foi o Partido dos Panteras Negras. Que é um quadrinho da Conrad que eu tinha comprado. E ele é fantástico. Ele me deu uma boa elucidada na história dos Panteras Negras. Ele escolhe contar essa história por episódios. Não necessariamente é uma história contínua. Mas consegue dar um panorama muito bacana. Mostra pra gente quem são suas principais figuras. E também figuras que orbitam. Vários mitos, assim. Não os mitos mais preconceituosos. Mas alguns mitozinhos do Panteras Negras eu fui conseguir desvincular durante a leitura do quadrinho. E agora é uma referência pra mim. Porque como tem, assim, fichas técnicas dos personagens. Se eu for assistir alguma coisa, se eu precisar, eu posso pegar esse quadrinho e olhar. Então eu recomendo muitíssimo pra quem tá interessado em conhecer um pouco da história dos direitos civis nos Estados Unidos. Depois eu li a consulta da Catarina Volkmer. Que o subtítulo é ou a história de um pau judeu. Eu acho que é esse o subtítulo. E é, mano, será? A história de um pau judeu. É isso mesmo. Eu escrevi aqui. Eu tô usando meus stories de referência, tá? Que eu deixo sempre um destaque com as leituras que eu fiz. E a história de uma pessoa que tá numa consulta médica. Não é psicólogo. Porque no começo eu achei que fosse. E ela tá falando com o médico sobre coisas muito absurdas, assim. É muito absurdo. É muito absurdo. Ela vai trabalhar a questão do holocausto. Vai tratar a questão do corpo. Então eu não quero dar muitos spoilers, né? Mas ela vai fazer esse diálogo. Mas ela vai falar muito desse ferramental de gênero, né? Dessa tecnologia de gênero. Das tecnologias que a gente faz de referência no próprio corpo. E sobre a questão do holocausto. A autora vai se permitir brincar com algumas barreiras. Com alguns limites. Eu acho que ela em momento nenhum atravessa. Mas é exatamente a questão de ela tá tão perto da beira o tempo todo. Que faz esse livro sensacional. Esse é um livro incrível. Incrível, incrível. E ele... É o livro de estreia dela. O que me surpreende ainda mais. Aí eu li Moçambique com os Redes Arolho. Vocês viram que eu entrevistei o Manoel Mutimoku. E eu vou deixar aqui a entrevista pra quem quiser assistir. Ele é um autor moçambicano. E nesse livro ele vai falar sobre a possibilidade de Moçambique passar a falar inglês como língua principal. E os efeitos políticos que essa mudança vai ter ali automaticamente na vida de seus habitantes. Pra quem não sabe, o Manoel explica no vídeo que eu tive com ele na entrevista. Que isso meio que já aconteceu em outro país africano. Então assistam lá pra entender direitinho. Aí o Lucas Litrento veio pra cá pra fazer o lançamento do Preto Vírgula. E eu li então nesse mês. Ano retrasado eu já tinha lido Os Meninos Iam Preto Por Que Iam. Que eu amo de paixão. E eu também gostei muito desse livro. O Lucas continua com as temáticas sociais muito fortes. Falando muito da própria identidade. De quem ele é como poeta. Trazendo muitas intersecções de música e cinema. E continua escrevendo versos. E talvez elaborando cada vez melhor os seus versos. Eu achei impecável o trabalho dele aqui. Recomendo muito. 2024 acho que é o momento de eu ler Os Contos do Lucas. Que é o livro que me falta dele. Aí eu fui ler depois O Falcão, Mulheres e o Tráfico. Também pro lado B. E a questão é a seguinte. Esse livro eu tinha comprado pra faculdade. E eu não li ele. Pra uma matéria de jornalismo literário. E eu fingi que li. E tirei 10. Então, muito bom gente. Desculpa qualquer coisa. Mas essa é a realidade. Nem todo leitor lê tudo sempre. E eu queria muito ler esse livro. Sabe aquela sensação? De eu comprei com uma finalidade. Ela não aconteceu. Quero tirar ele da estante. Eu fui ler. Mas eu acho que esse é um livro que envelhece muito mal. Alguns comentários. Algumas questões de gênero. Acho que envelhecem muito mal. Não vou ficar falando muito. Mas não recomendo isso também. Acho que nos dias de hoje tem coisa mais interessante pra se ler. Tanto na questão do enclausuramento feminino. Quanto a ligação das mulheres com o tráfico. Enfim. Depois eu li sobre minha filha. Da Kim Rie Jin. Que é uma autora sul-coreana. E é o livro de uma garota. Que tá em uma condição financeira muito ruim. E precisa voltar a morar com a mãe. Sendo que a mãe é bem homofóbica. E essa garota namora uma outra garota. E aí a gente vai ter esse ponto de vista muito conturbado. Desse retorno à casa. Nada agradável. É um livro bom. Mas eu esperava mais dele. Eu confesso pra vocês. Aí nesse mês eu li o Poemas Reunidos. Da Miriam Alves. É um livrão assim. Eu acho que eu nem li em um mês só. Eu acho que eu comecei antes. Mas eu finalizei em abril. E a Miriam Alves é uma mulher negra. Que escreveu pro Caderno dos Negros por muitos anos. A trajetória dela nesse sentido. Se parece muito com o da Conceição Evaristo. De uma mulher que tem essas contribuições muito relevantes. Na sua área. Que é a poesia em primeiro lugar. Apesar de ela também escrever em prosa. E ela é descoberta muito tarde na vida. Só que diferente da Conceição Evaristo. Ela não alcança esse espaço todo. E aí eu fico pensando. Quantas mais Miriam Alves. Quantas mais Conceição Evaristo a gente tem. E a gente. Não vai atrás. E o Cadernos Negros é o espaço. De procurar essas pessoas. Isso pra mim é bem evidente. E a gente. Continua ignorando. Infelizmente. Ah. E eu gosto muito. De como a Miriam Alves. Trabalha a questão do erótico. Na literatura dela. Eu acho fantástico. Não é a temática principal. Mas aparece por diversas vezes. Tanto em poemas. Absolutamente. Eróticos. Tanto em poemas. Que só tem uma pegadinha disso. E sempre é muito bem colocado. Aí em junho. Eu comecei lendo. Estes e outros contos. Da Catherine Mansfield. Eu já tinha lido um continho dela. Solto. Já tinha me apaixonado. Não sei porque eu não tinha lido. Catherine Mansfield antes. E esse livro. Prova pra mim. Que. Ela é fantástica. Ela tem uma delicadeza. Uma sutileza. De tratar questões sociais. Que pra mim. Assim. É. 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 A união da forma e do conteúdo. Catherine Mansfield. É. Rainha. Não tenho o que dizer. Porém. Depois eu vim com Planta a Oração. Da Calila das Mercês. É um livro bem curtinho. É um livro em que eu gostei muito. De alguns contos. Mas outros me passaram bastante batido. Eu queria muito ter gostado mais. Do livro da Calila. O primeiro conto. É muito impactante. É incrível. E aí. Eu acho que depois. O livro fica um pouco abaixo. Mas ele trabalha várias emoções. Ele não trabalha. É. As coisas de forma tão simples. Eu acho que ela tem um refinamento de linguagem ali. Que me deixa muito interessada em ler o que ela pode trazer em seguida. Aí eu li O Que Pesa no Norte. De Tiago Germano. Fiz uma publi desse livro. E foi finalista do Prêmio São Paulo. Eu amei fazer parte dessa. Dessa caminhada do O Que Pesa no Norte. É um livraço maravilhoso. Tiago. Obrigada por me chamar. Para fazer publicar esse livro. Vou deixar o vídeo aqui. Para dar uma encurtadinha também. Senão eu fico falando muito. Aí eu li Contos Macabros. De Kanako Inuki. Que é um mangazinho de terror. De várias continhas de terror. Não é um terror como a gente imagina aquele terror. Mas plano só de monstros. Ele é um terror muito social. Eu gostei bastante de ler esse mangá. Foi gostoso ter essa experiência com o mangá também. No ano passado. E aí depois eu li Devir Cachorra. Da Itziar Ziga. Que é uma autora da Catalunha. Se eu não me engano. País Básco. Ela é do País Básco. E ela vai falar sobre a questão da liberdade do corpo. Sobre trabalho sexual. Eu conheci ela quando ela veio aqui fazer o lançamento do livro. Ela é fantástica. E é bem interessante o livro. Porque ela vai falar de algumas questões culturais da Europa. Que para a gente são mais distantes. Mas eu acho que ele é um livro bem, bem introdutório. Sabe? E eu já tinha lido muita coisa sobre trabalho sexual em 2022. Então acho que acabou sendo mais básico do que eu esperava dele. Depois eu li Expedição Nebulosa. Da Marília Garcia. Todo mundo fala muito de câmera lenta dela. Não lia ainda. Mas o Expedição me tocou muitíssimo. Ela conseguiu me conquistar escrevendo o tipo de poesia que eu não gosto. Que é o Poesia Longa. Eu sempre me perco muito em Poesia Longa. E a Marília conseguiu fazer isso. Me conquistar. E acho que faz todo sentido para a proposta de livro. Que é um livro que vai falar de jornadas, de expedições, de caminhos. De geografias, de mapas. Não dessa forma tão evidente. Mas sobre como isso está em todos os poemas. Então como esses caminhados levam a espaços. Como existe uma transposição de mapas. Enfim. É massa. Recomendo esse livro da Marília Garcia. Depois eu li Entregas Expressas da Kiki. Que é um livro infantil juvenil. Nesse sentido é muito gostosinho de ler. Muito divertidinho. Mas é bem infantil mesmo. Então se você for ler. Eu gostei muito. Porque eu estava num momento com dificuldade de ler. Então foi gostosinho. Mas é bem aquela coisa bem fácil de... Principalmente para quem já viu. Adaptação do Estúdio Ghibli. É bem previsível. É bem episódicozinho. Enfim. Leiturinha que tem que ser feita no momento que tem que ser feito. Aí eu li Todos Nós Estaremos Bem. Do Sérgio Tavares para o Clube Dubli. Que é um livro que vai falar sobre essa dicotomia de um casal. Em que tem um cara do marketing. Que casa com uma ex-guerrilheira. É um livro para o fundamento sexual. Vai falar sobre as dificuldades dessas mulheres que passaram por violência. De se relacionar de uma forma saudável depois da ditadura. Vai falar sobre a questão homossexual. Vai falar sobre a AIDS. É um livro que impressionantemente cabe tudo isso. E trabalha isso de uma forma que não é completa. Porque eu não acho que tenha que fazer isso. Mas também não fica lacunar. A gente não sente falta de algo quando termina a leitura. Eu acho que ele é muito arrebatador. De certa forma. E aí eu fui preparar. E eu peguei o Coração Subterrâneo da Olga Savary. Para ler o livro de poesias dessa primeira autora. Para a índia ganhar o Jabuti. E eu adorei. Ela mescla muito a questão da natureza. Mas aqui, por ser ela ser de uma região que é do Amazonas. A natureza na cidade. E o erótico é belíssimo. Tem uma questão política também. Como ela vê a política na existência dessa natureza na cidade. E aí a gente entende que a Amazônia não é só um bioma. Não é só a parada ali intocável. Ela é atravessada por essas pessoas. Por esses fazeres políticos. É sensacional. E aí eu emendei No Olho de Lilith. Que é uma antologia erótica de poetas cearenses. Ele é um livro muito bonito esteticamente. Ele tem poesias muito interessantes. Mas eu também acho que é um livro em que eu gostei menos do que eu gostaria. Das poesias que estavam ali. Nessa leva de ler paraenses. Porque eu fui para Belém. E eu comecei. E terminei depois. Mas eu comecei em Belém. Eu já morri do Edir Augusto. O Edir é um autor paraense. Principalmente de narrativas curtas. Novelas e contos. Que eu já conhecia. Eu quero muito ler Psica. Eu quero muito ler Bel Hel. Mas eu acabei recebendo. Eu já morri da Boitempo. E decidi começar por ele. E eu simplesmente amei. O primeiro conto. Que é o Fazedor de Anjos. Se eu não me engano. Ou algo do tipo. É incrível. Tem um debate social. Que me pega muito. E ele tem muito dessa linguagem suja. De falar da realidade. Mais periférica. Mais. Assim. Não vou dizer que é mais real. Mas. Ele vai no limite dessa parada. Ele vai nos personagens limites. Da periferia. Eu acho isso fantástico. Me lembra muito. Pedro Rua Gutierrez. De certa forma. E aí eu li mais um paraense. Que foi o Pedro Augusto Bahia. Com o Corpos Benzidos em Metal Pesado. Foi um livro de contos. Que ganhou o prêmio Sesc. Foi publicado pelo prêmio Sesc. E que vai tratar a cidade também. Nessa dicotomia. De como a natureza está presente. No espaço urbano. O primeiro conto é fantástico. Fala sobre mineração. Se eu não me engano. E eu gostei muito. Mas. É aquele autor. Que eu estou mais curiosa. Para ver o que ele vai trazer. Do que empolgada com o que eu li. Eu acho que esse livro. É um bom convite. Digamos assim. E aí. Entramos em julho. Eu peguei para ler de poesia. Então. Nesse mês. O Não Digam Que Estamos Mortos. Do Danese Smith. Do Danese Smith. É um autor NB. E soropositivo. Que vai tratar das questões. De raça. De identidade. De gênero. De sexualidade. Sobre soropositividade. Principalmente a questão racial. Eu acho. E é fantástico. A forma como ele faz isso. Tem um poema dele. Que ecoa muito na minha cabeça. Toda vez que acontece. Algum tipo de violência estatal. Contra pessoas negras na periferia. Ou seja. Toda semana. E que toda vez eu leio. Toda vez me dói muito. Ele fala sobre como uma mulher foi raptada em Troia. Isso gerou uma guerra. E quando matam o Troia na periferia dos Estados Unidos. Isso é terça-feira. Sabe. É foda. É foda. E muito real. Infelizmente. Muito real. E muito importante. O quadrinho desse mês foi com B. Do Marcelo Salete. Se eu não me engano. É não. Na verdade. Eu só tinha lido o Gola Janga até então. Aí eu fui ler com B. Que é o ganhador de vários prêmios. Acho que ele ganhou o Eisner. E eu achei curioso. Porque eu gostei de comer. Ele vai contar então a história de um... É a história de alguns escravizados no Brasil. E o Colônia. Eu não me lembro exatamente mais detalhes. Mas eu achei o quadrinho... Assim. É bom. Mas eu achei o mais fraco do do Salete. E é o que tem mais prêmios. Isso eu achei muito curioso. Achei... Não é curioso. Acho que essa é a palavra. E logo na sequência eu peguei o Mucanda Teodora. Que é o último quadrinho que ele lançou. Acho que dessa leva em que o estilo dele está mais consolidado. Junto com o Angola Janga. A forma de uma teia de quadrinhos pelo qual ele é conhecido. O Mucanda Teodora já vai contar a história então dessa mulher Teodora. O Mucanda tem a ver com escrever cartas e tudo mais. E sobre essa carta que é mandada por escravizados. E aí o caminho que essa carta faz entre Teodora e seu ex-companheiro. Em outra fazenda. Uma história muito bonita. Muito delicada. E essa me pegou de jeito. Muito mais do que com bem. Na sequência eu peguei a autobiografia da Angela Davis. Que estava no meu 30 livros para ler antes dos 30. Foi muito bom poder ler a história da própria Angela. Pela perspectiva dela. Apesar de que tem um recorte muito específico aqui. A gente vai ficar sabendo então. De uma parte ali da infância dela. Em que ela se reconheceu como negra. E depois a gente vai ficar sabendo ali. Do período em que ela foi presa. E todo esse ativismo que ela fez. Pela soltura dos presos políticos nos Estados Unidos. Depois eu li a tradição do Jericho Brown. Ele veio para o Brasil. Esse livro foi trazido aqui pela Círculo de Poemas. E aí foi muito massa. Porque eu pude conhecer ele. Ele fez um papo muito legal. Com a tradutora que foi a Stephanie Borges. A poesia dele e a do Danesa Smith dialogam muito. Danesa inclusive cita Jericho como uma referência. Jericho Brown é ganhador do prêmio Pulitzer em poesia. Vai trabalhar muito a questão da negritude aqui. Das comunidades negras principalmente. E ele escreve poemas num esquema que se chama duplex. Em que os versos tem duas linhas. E aí ele vai fazendo uma parada que lembra muito a construção do Chico Buarque. Porque ele escreve a frase e ele altera uma palavra na próxima linha. E aí ele vai jogando com os sentidos de jogar esse quebra-cabeça. E é muito foda de pensar no trabalho que a Stephanie teve para fazer a tradução. Aí começou a parceria com a Carambaia. E aí eu pedi Virgindade Inútil. Novela de uma revoltada da Ariscilia Nogueira Cobra. Que é uma autora brasileira, feminista. Mas que é uma autora de classe alta. Cheia de seus preconceitos. Muito putafóbica. Apesar de ter convivido nesse espaço por muito tempo. Dos bordéis. Mas é muito interessante de conhecer. De entender o seu pensamento e sua época. Por esse livro que é profundamente autobiográfico, inclusive. Depois, para o lado B. Eu li Psiconautas, do Marcelo Leite. É um livro muito legal. Em que esse jornalista vai falar sobre os estudos mais recentes das drogas. Em vários campos da medicina. E ao final ele vai ter uma experiência com essa droga. E vai relatar essa experiência. Gente, gosto muito dessa forma de mostrar para a gente as drogas. Sim, por um lado médico. Mas também não descartar o seu uso recreativo. Não cair nesse falso moralismo. Aí eu li para o Clube Dubli Indígenas de Férias. Do Thomas King. Que é um autor indígena da Califórnia. Do Canadá. E que vai trazer uma história protagonizada por indígenas. Que vão visitar países ali na Europa. Atrás de uma bolsa de um ancestral da Mime. Que é um desses indígenas. E que se perdeu. No caminho que ele fez ali. Eles vão seguindo algumas pistas. E vão atrás desse material. E vão vivendo várias outras experiências. Esse livro me causou sentimentos conflitantes. Porque eu tinha entendido que a proposta dele era completamente outra. E depois que eu lia eu tive que me readaptar enquanto eu lia. E ao mesmo tempo uma parada que eu não gostei de fato é. Ele coloca os sentimentos do protagonista. Como divertidamentos. Tipo personificados. E isso me incomodou um pouco. Eu achei isso meio simplificador. Eu achei que poderia ser trabalhado de uma forma mais sutil. Mais metafórica. Enfim. Aí eu li Vista Chinesa. Da Tatiana Selenlevy. Porque eu fui ver a peça que estava aqui no Sesc. Em cartaz. É um livro que vai falar sobre uma garota que sofre uma violência. E a gente vai acompanhar ela nesse percurso. De decidir se vai ou não fazer um B.O. Se vai atrás. Quanto ela quer ir atrás desse cara. E foi um livro que me também trouxe sentimentos mistos. Porque ao mesmo tempo que tem cenas incríveis. Dela por exemplo travando diante da delegada. Ela com os pensamentos confusos. Por causa da violência. Da quantidade de informação. Que veio para ela logo depois. Quando ela foi encontrada pela família e tudo mais. Ao mesmo tempo tem umas cenas que eu acho. De um elitismo assim. Completamente bizarro. Do tipo. Ah vou viajar para Cancun. Do nada assim. Tomar pra caramba. Vamos para Cancun. E já. Enfim. E aí isso me causou um estranhamento. Porque tinha vezes que eu estava profundamente ali com a personagem. E depois eu era tirada disso assim. Porque eu não conseguia me identificar. E me aproximar dela. Nesses momentos. E eu acho que muito não se fala muito disso. Porque ao final. A Tatiana Salem-Levy revela. Que ela escreve o livro. Pensando na história de uma amiga dela. E ela inclusive coloca o nome dessa amiga. E eu acho que as pessoas têm medo. De que criticar o livro. Seja lido como uma crítica à pessoa. E elas se esquecem. Que primeiro. A partir do momento que a literatura. Isso vai. Né. Por água abaixo. E outra coisa. É que a Tatiana Salem-Levy. Ficcionaliza essa história. Né. Então. É. Entender ela como uma obra literária. É diferente. Enfim. Eu já falei bastante de Slime Stories. E muita gente acabou. Vindo falar para mim. Que concorda com essa leitura. Que ficou com problemas de falar. Do que não gostou do livro. Porque sentiu que poderia ser mal interpretado. E aí eu acho que a gente tem que fazer um debate. Muito mais claro. Muito mais transparente com as pessoas. De vez em quando. Para não ficar pisando em ovos. Por qualquer coisa. Aí julho começou. E eu li inteiro. Pesa mais que a metade. Da Carol Ito. Que é um quadrinho sobre. Depressão. Sobre bipolaridade. Depois eu li. O som vertebrado. Do Edmilson Preira de Almeida. Que é um livro que ele escreve. Em homenagem ao Minuto de Nascimento. Eu não entendi muita coisa. Tive dificuldade de ler alguns poemas. Acho que o Edmilson é um poeta. Que ele é um pouco mais. Hermético em alguns aspectos. Alguns poemas dele são facilmente compreendidos. Outros nem tanto. E eu acho que aqui também. O fato de eu não conhecer muito. De Muto de Nascimento. Acabou pesando. Eu quero muito ler mais alguma coisa do Edmilson. Eu já gostei de como ele escreve. Achei interessante. Instigante. Vai me fazer trabalhar muito durante a leitura. E é um bom trabalho. Só quero eu pegar alguma coisa. Que me toque mais agora. Aí depois eu li Pagô no Metrô. Que foi escrito pela Adriana Harmony. Quando foi anunciado. Que a Pagô seria a homenageada desse ano. É um livro em que ela fala sobre a tentativa dela. A Adriana. Em Paris. A gente descobriu o que aconteceu. Ali no período. Alguns anos. Que a Pagô morou lá. E que não se tem muito registro a respeito disso. E ela vai contando então da vida dela. E das descobertas sobre Pagô. É instigante. É divertido. É um bom livro. Bem curtinho. Dá pra ela se divertir bastante. Aí em julho eu comecei a ler Sakura Cardcaptors. Eu li. Acho que eu li quase metade. Mais da metade. Em julho. E terminei de ler em agosto. Então daqui a pouco eu falo com vocês sobre ele. Aí eu acabei indo num evento do Risco no Disco. Que é um livro da Leloucha Spinardi. Essa poeta da época do Memeiógrafo. Foda pra caralho. Recomendo muito. Amiga do Cazuza. Vocês tem que ler. Foi lançado um álbum em homenagem a ela. Em homenagem a esse livro especificamente. É bem foda. Aí eu reli. Pode parede. Da Carol Bensamo. Reli três. Não é tão comum isso acontecer. Reli pro Clube Dublit. Tá com capa nova. Tá muito bonito. Foi muito legal ter a experiência de encontrar esses contos. Vou deixar aqui nos cards. Hoje em dia o primeiro conto é meu favorito. O segundo. Meu segundo favorito. E o do meio continua sendo um conto que eu não gosto. Então pelo menos alguma consistência eu tive nessa releitura. Depois eu li a menina que não fui do Hans Reiner. Que é o primeiro livro da editora Eucolano. Que tá fazendo edições belíssimas. Tô impactada com o trabalho editorial deles. E que eles querem fazer esse processo de enviar descer a literatura clássica. E o Hans Reiner é uma dessas figuras que fica muito escanteado. E que escreve... Eu esqueci. Escreve na virada do século 19 pro 20. E ele vai falar de uma sexualidade que em muitos momentos a gente entende como uma transexualidade que não tá sendo compreendida. Então é fantástico ver isso colocado na literatura. E ver os debates que o Hans Reiner faz ali. E como isso ainda é tão atual, sabe? Eu acho que como experiência de leitura é menos interessante. Mas pelo conteúdo é fantástico. Aí eu li dois contos do Asimov, né? Que vieram num box. Que a Aleph me convidou pra fazer a publi também. Que é O Cair da Noite e O Homem Bicentenário. O Cair da Noite é um conto sobre um planeta que tem vários sóis. E eles estão prevendo, tanto pela ciência quanto pela religião, de que esses sóis vão parar de iluminar aquele planeta. E eles vivem aqui aqueles últimos momentos antes de descobrir se aquilo vai acontecer ou não. E todo mundo enlouquecendo, né? E o Homem Bicentenário, vocês conhecem isso provavelmente. A gente tem adaptação com o Robin Williams. Vai falar sobre esse robô, esse androide. Que vai adquirindo ao longo do tempo sociabilidades e sentimentos humanos. E vai buscando também os direitos de serem conhecidos como tal. E é um livro que torna-se cada vez mais atual. Principalmente com os debates que a gente tem feito sobre inteligência artificial. E os limites, por exemplo, de autoria e de ferramenta. Aí, eu terminei de ler Sakura Cardcaptors. Eu gosto muito do mangá, do anime. Eu acho que o mangá funciona menos na segunda metade. Que é aquela parte depois que a Sakura conquistou todas as cartas flow. Então tem dois arcos muito bem definidos nesse quadrinho do Clamp. Acho que no mangá funciona um pouco melhor, é um pouco mais dinâmico. Mas é muito gostoso de ler, é muito nostálgico. Eu acho que fora a questão da relação com mulheres menores de idade. Por professores e adultos ao redor. Ele envelhece muito bem, impressionantemente. E aí foi divulgado a participação da Laura Wittner, do Felipe. E eu peguei a tradução da estrada para ler. Eu gostaria de ter gostado mais desse livro. Eu acho que a linguagem ficou meio intrincada para mim. Não sei se ela quis fazer algo com isso porque ela é tradutora. Mas eu não consegui entender o motivo. Então acabei não gostando tanto. Aí depois eu peguei Más Companhias da Anko. Que é uma quadrinista sul-coreana. É um livro que vai falar principalmente sobre quando a gente vive situações difíceis. E a gente se afasta de alguém e a gente encontra essa pessoa. E essa lembrança dos momentos difíceis. E essa coisa que nos atormenta. Que é o que eu poderia ter feito de diferente para tirar a pessoa de onde ela está hoje, sabe? E é um quadrinho muito doloroso, muito violento. Mas que tem uma sensibilidade encantadora da narração. Da aproximação desse momento do sofrimento, sabe? Então nos faz de alguma forma conseguir abraçar essas personagens. Eu li o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo. Que são dois ensaios da Jamila Pereira de Almeida e uma entrevista dela com a Stephanie Borges também. E é bem legal porque ela vai falar das experiências pessoais dela. De como ela enxerga algumas coisas. Então é possível a gente organizar algumas ideias sobre essa posição do autor negro na contemporaneidade. Principalmente a mulher. Aí eu li o Poema de Amor Pós-Colonial. Que também é do ciclo de poemas. Da Nathalie Dias. É uma poeta indígena mojável nos Estados Unidos. Esse livro me surpreendeu positivamente. Primeira vez que eu vi ele, eu dei uma julgada. Eu falei, ah, deve ser alguém querendo dar uma lacrada com esse Poema de Amor Pós-Colonial. E na verdade não, né? Eu não sabia que ela era indígena. E aí quando eu fui ler a respeito, eu já fiquei mais interessada. E quebrei a cara amando o livro dela. O quão política é a forma como ela trata. Inclusive do amor, das memórias, dessa ideia de história, né? Então assim, é um livro que entrou pro meu coração demais. Depois eu li Olhos Azuis, Cabelos Pretos e A Puta da Costa Normanda. Que foi o último lançamento que a Helicara fez da Duhá. Esse livro é um pouco mais difícil, um pouco mais hermético. A experiência de leitura dele não foi gostosa. Ela é interessante porque aqui a Duhá, que tem um negócio chamado Corredores Narrativos. Então esteticamente é interessante de observar. Mas a experiência em si não é tão boa. Esse que é até hoje o livro que eu menos gostei de ler da autora. Depois eu fui convidada pela Gatos Tem Rabo a fazer um encontro com as meninas do Afrofuturas. Sobre o Perigo de Formar na Cama, da Mariana Henriquez. E foi uma experiência muito gostosa. O debate Henriquez é um muito livro pra mim. Esse livro de contos é muito diferente do que eu tinha lido antes dela. Porque ele vai ser muito mais pessoal. Muito mais particular. Vai tratar das mesmas questões sociais, mas do ponto de vista interno. E não do macro da sociedade. E isso já muda completamente como o livro nos apresenta essas mesmas temáticas. Enfim. É um livro ótimo, apesar de não ser nem de longe as coisas que perdemos no fogo. E muito menos a nossa parte de noite. Eu me vim escrevendo da Lê Magalhães, minha amiga. Foi a leitura que eu fiz também desse mês. Eu fiz a leitura e fiz um presente aniversário pra ela. Que foi publicar uma leitura desse poema no dia do aniversário dela. Fiquei muito feliz de poder fazer isso. É um livro de poema, mas bastante singelo. Que vai falar muito da relação de autoria da poesia. Do corpo poético, né? E do corpo na poesia. E que acho que dialoga muito com a poesia contemporânea produzida por mulheres. É feita por essa mulher também que eu admiro muito lá do Instagram. Que se tornou minha amiga da vida real. Esse ano ela lançou mais um livro. E em breve falo dele aqui pra vocês também. Depois eu li, era apenas um presente para o meu irmão. A Barbárie de Queimadas, o Bruno Ribeiro. Que eu fiz um podcast com 30 minutos. Então eu vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição pra vocês. Ou no comentário fixado. E não vou falar muito aqui, mas o Bruno Ribeiro sempre arrasa. Aí eu fui chamada pela Renicária pra fazer o lançamento de Shakespeareanas. Dona Ana Vidal, aqui em São Paulo. Que é um livro em que ela percorre as mulheres da obra de Shakespeare. E vai analisando cada uma delas. Mas eu acho que é uma baita porta de entrada pra quem tem medo de ler Shakespeare. Ou pra quem faz uma leitura de que ler Shakespeare vai ser algo muito cansativo. No aspecto de ser muito machinho. E não é tanto quanto parece. Acho que Shakespeare escreve mulheres muito melhores do que ele escreve homens. E foi muito gostoso poder fazer esse rolê. Porque eu gosto muito de Shakespeare, né? Eu preciso retomar a leitura de Shakespeare, inclusive. Aí me chamaram pra fazer o publi de Encruzilhadas Suburbanas. Que é um livro organizado pelo Pedro Machado. Que conta com vários autores cariocas. De um grupo que se chama Rolé Literário. E eles vão falar sobre esses espaços suburbanos no Rio de Janeiro. Vão apresentar vivências ali do dia a dia. Eu fiz o Reels lá no Instagram. Vou tentar lembrar de postar ele aqui no YouTube também. Pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Aí eu entrei em outubro lendo uma lei para a história da Simone Veil. Porque a gente tava voltando a debater a questão do aborto aqui no Brasil. Pra quem não sabe da Simone Veil, ela é uma descendente de judeus. Que foi, né? Debateu bastante política feminista. E que foi ministra da saúde na França. E que conseguiu, então, aprovar a lei que libertou as mulheres dos abortos clandestinos. A gente chama Lei Veil, na informalidade, né? E aqui é muito interessante porque a gente tem uma introdução. A gente tem o discurso dela. A gente tem uma entrevista com ela, acho que dez anos depois da aprovação da lei. E a gente percebe o quanto ela precisou abdicar da retórica feminista. Pra poder aprovar a lei, sabe? Porque ela tava falando com um congresso muito conservador. E acho que, de certa forma, é um trabalho que a gente pode fazer também. Nesses países como o Brasil. Que ainda não aprovaram esse tipo de lei. Depois eu acabei lendo Nadine, da Luísa Romão. Porque ela também foi anunciada pra Filipe. E eu não tinha o livro principal dela, né? Foi o que ganhou o Jagutil. Também, alguma coisa, Pedras Aqui. Também guardamos Pedras Aqui. Acho que é esse o nome. E Nadine é incrível. Porque Nadine é um livro de poesia policial. Que é... E que o crime é contado pela vítima após a morte. Então, assim... Não esperava nada disso quando eu peguei Nadine. Acho que ele é um livro muito bom pra quem não é muito fã de poesia. Porque ele não é um livro em que as poesias são soltas. Ele é um livro narrativo. Então, tem uma historinha ali que você pode seguir. E, geralmente, quem não gosta de poesia acaba gostando muito desse tipo de poesia. E que é a mesma coisa que eu posso dizer do próximo livro. Que é o República Surda, do Ilia Kaminsky. É um autor que também foi confirmado na Filipe. Tava lá. Ele é de Odessa. Não chega à União Soviética. E ele vai contar a história aqui de um local em que tem um conflito civil. E os moradores vão, então, desenvolver uma linguagem de sinais pra poder se comunicar na frente dessas forças opressoras. E o Ilia também não escuta. Não sei se é de nascença ou se foi adquirido. Mas eu acho que ele trabalha muito massa essa questão da linguagem dos sinais. E da própria linguagem do texto. E de como ele fala da isenção de quem fugiu desses espaços de conflito. Se viu como, de certa forma, ele mesmo, né? Porque ele vai morar nos Estados Unidos. Bem criança, mas ele fala desse deslocamento, né? De quem esteve ali e não presenciou esse conflito. Aí eu li Miss Davis, que é um quadrinho de biografia da Angela Davis. Ele segue o mesmo recorte da tua biografia. Eu acho que ele tem alguns problemas. Ele tenta criar algumas soluções pra cobrir alguns vazios. Então, a Angela Davis mesmo fala, né? Quando ela tava na Alemanha, ela perdeu algumas coisas importantes dos movimentos civis aqui nos Estados Unidos. E aí ele cria uma outra personagem pra poder mostrar o que tá acontecendo nos movimentos civis aqui. Cobrir essa lacuna. Só que essa personagem e a própria narrativa, elas são muito... Elas ficam fazendo, assim, babando um ovo da Angela Davis, que me cansou um pouco, assim. Mas fora isso, eu achei um quadrinho muito massa. E que pode trazer, então, muitos novos fãs, muitos novos admiradores pro trabalho da própria Angela Davis. Depois eu fui convidada pra fazer a publi do Corpo de Laura, que é um livro de poesias. Que vai traçar ali uma questão entre a autora, né? Que é a Laura Radifer Navarro com a Laura Palmer, né? Do Outro e Pix. E ela vai falar muito desse corpo da mulher. Vai falar muito sobre essa ótica de má feminista. Gostei bastante de fazer essa leitura. Me surpreendi com a poesia da Laura e como ela pode despertar aí nos próximos anos. Como um expoente, assim, de poeta nacional. Para o Clube Dubli desse mês, eu li A Solidão da Manhã, do Eric Schneider. É um livro que faz parte de uma trilogia, junto com o 70, em que os livros são independentes. Mas que vai falar sobre um garoto que é um militante básico, assim. É um militante não muito alto na hierarquia. Mas que decide, então, junto com a célula que ali milita durante a tesoura militar. Sai do país e ele vai sair com um amigo da família que não concorda politicamente com ele. Mas também não vai deixar ele na mão. Essa dualidade que a gente viveu tanto desde a eleição do Bolsonaro. E vai ter esse caminho, né? Esse é o road trip, então. Em que eles falam, ah, a gente não vai falar sobre política. E tudo descalve em política em algum momento. E esse homem, apesar de em nenhum momento dar o braço a torcer. Ele vai percebendo o mundo do outro, sabe? Ele vai entendendo as indicações desse cara. Aí eu emendei, foi um péssimo dia, da Natália Borges Polesso. Fiz o lançamento dela aqui em São Paulo, com ela. Depois fiz uma mesa com ela lá na Flip. É o primeiro livro autobiográfico dela, uma novelinha em duas partes. Que vai contar dois dias da vida da jovem Natália. Tem todas as questões do pacto autobiográfico aqui com clusas. E vai falar muito dessa criança ansiosa. Querendo saber como conversar com os adultos. E com a realidade, né? Do mundo, assim. É gostoso. Eu termino a comparação quentinho. Vale muito a pena. Aí eu peguei Um Bom Choro, da Nick Giovanni. Que é uma autora estadunidense, negra também. Vai tratar essas questões de negritude, de mulheridade nos Estados Unidos. Ela, infelizmente, muito nacionalista. Muito religiosa. Isso sempre me pega um pouco nas mulheres estadunidenses que eu leio. Mas em outros aspectos, muito interessante ler a poesia dela. Acho ela de um frescor muito grande. E olha que esses são os poemas escritos dela numa idade mais avançada, né? Eu fui conversando e descobri que ela tem poemas mais políticos também. Fiquei bastante interessada em fazer essa leitura. Aí eu li só para mais de 100 anos o Nicanor Parra. Eu fui em um evento que falava desse livro também. E ele é sensacional. O Nicanor Parra é o irmão da Violeta Parra. Ele é um defensor da antipoesia. Ele vai trabalhar tudo às avessas. Ele trabalha com uma comicidade esplêndida. Ele é de uma agilidade mental. E de uma capacidade de formulação de versos. Que é realmente impressionante. Depois eu peguei Descanso, da Rafa Riera. Que é um livro que também acho que foi finalista do Jabuti. No Romano de Detenimento. E ele vai falar sobre uma sociedade paralela. Em que no presente a gente tem acesso a uma política pública. Que de certa forma faz eutanásia em pessoas muito velhas. Que decidem que não querem mais continuar vivendo. A gente acompanha alguns casos. A gente acompanha também os profissionais que trabalham nessa área. E a gente vai falar muito sobre o abandono. Sobre tarismo. Sobre a relação com os mais velhos na nossa sociedade. Acho que esse livro, ele me derreteu, né? Eu chorei horrores no metropósito desse livro. Mas acho que esse livro me fez refletir sobre muita coisa. E é um livro muito essencial nesse sentido, sabe? Em novembro, eu comecei lendo Onze Astros, do Marmoud Arvich. Que é o poeta palestino, assim, de muito renome. Ele já fala de muitas questões da diáspora. Já fala de muitas questões do conflito com Israel. Eu chorei muito lendo a poesia dele. Apesar de ser uma poesia mais épica. Mais difícil de tocar assim na hora. Ele conseguiu fazer isso. E eu quero muito ler os outros livros que a Tabla publicou, do Marmoud Arvich. Depois eu li Natureza Urbana, por Clube Double, da Joana Bertolo. É um livro bem curtinho, em que a Joana vai falar sobre essa mescla. Sobre a compreensão do mundo. Sem a divisão entre natureza e urbano. Entender a cidade como uma natureza urbana. E esse novo olhar que ela dá. A partir do momento em que ela é demitida. E a mãe dela falece. E ela decide habitar esse mundo de outra forma. É um livro muito bonito. Muito potente. Muito pequenininho também. Me deixou ainda mais instigada para ler Ecologia, da Bertolo. E eu li Frango com amejas, da Marjana Satrapi. Dos três quadrinhos dela aqui no Brasil. Era um que me faltava. É o que eu menos gosto. Vai contar a história de um músico. E da esposa dele. Da sua infelicidade. Com tudo ao seu redor. Mas também é um quadrinho que acaba sendo bastante gordofóbico. Em algum momento, de uma forma meio gratuita. Enfim. Fiquei meio... Achei bem abaixo dos outros dois. Do Bordados e principalmente do Persepolis. Aí finalmente, Marcelo Maluf lançou um livro novo. Eu estava esperando desde a minha ensinada em cima dos carneiros. E ele lançou Os Últimos Dias de Elias Gondur. Eu fui chamada para fazer uma das mesas com ele lá na Flip. E apesar da falta de luz, foi incrível poder conversar com o Marcelo. Ele vai falar a história então de um homem que trabalha com tecidos. Um árabe que trabalha com tecidos aqui em São Paulo. E a gente vai vendo a vida dele. Vai acompanhando. Ele vai contando para a gente em cima do palco. Tem uma questão metalinguística muito foda. Ele bagunça o leitor. Ele conversa com quem já leu imensidão íntima. Ele conversa com quem não leu. Isso vai virando um thriller. Eu não sei. É um domínio. Eu acho difícil falar desse livro. Mas eu acho que todo mundo devia ler. Então leiam Os Últimos Dias de Elias Gondur. Vocês não vão se arrepender da minha indicação. Aí eu li Meu Avô Tata Nene. Da Teresa Cárdenas. É um livro mais infantil dela. Em que ela vai ter uma criança ali. Que tem o avô colocado no asilo. E essa garota se torna meio griô das histórias. Que ela escuta dos velhinhos no asilo. É bem bonitinho. Vale muito a pena. Depois eu li Jaxi Jateret. Que é um texto infantil da Jane Nunes. Junto com a filha de uma amiga minha. A Raquel. Que é a filha dela. A Eva. Ela leu pra mim. No livro. Sentou no meu colo. Foi muito gostoso. Toda vez que eu vou visitar a Raquel. Tenho experiências maravilhosas com a filha dela. Vai ser a primeira vez que a gente lê um livro juntas. E que é ela que me indicou. Depois eu li algumas notas do dia a dia da Cristina Sharp. Esse livro tem partes de um livro que se chama Notas para o dia a dia. Que vai ser lançado pela Fósforo. Então esse livro é um especialzinho que lançaram para a Fósforo. Por causa da Flip. Fósforo Flip é isso. E lá na Flip eu fiquei muito encantada com a Cristina Sharp. Eu conversei com ela várias vezes na rua. Na mesa dela eu me emocionei horrores. E aí eu falei. Eu quero ler esse livrinho. Porque eu quero um pouquinho mais de Cristina Sharp. E achei muito foda. Estou bem ansiosa para poder ler mais. Ler na íntegra. Ele dialoga muito com o Perder a Mãe da Saídia Hartmann. Mas muita gente faz referência a ele. Dialogando com o outro livro da Saídia Hartmann. Que é o Belos Experimentos. Nunca me lembro o título inteiro. Mas enfim. Ele até cita. E aí nesse mês de novembro. Meus quadrinhos foram o Confinada. E o Santos do Leandro Assis da Tricila Oliveira. Confinada eu gostei bastante. O Santos eu achei um pouco. Desconexo. Eu acho que ele tem muito essa questão de ser um webtoon. E aí depois ele engata na história. Achei meio solto. Não gostei tanto não. No aniversário da Dona Conceição Evaristo. Então acabei pegando para ler o Macabeia. Flor de Mulungu. É um conto da Conceição Evaristo. Que já estava numa coletânea. Que agora foi publicado separadamente. Ele não é um conto exatamente narrativo. Ele é bem... Não sei dizer. Ele é bem lúdico. Enfim. Ele pensa novas possibilidades da Macabeia. Ele positiva essa existência dela em outras mulheres. Ele é muito bonito. E tem um pós-fácil muito massa. Feito pela Natasha Félix. Que é uma poeta que eu pessoalmente adoro. Aí eu li a Umbaba. Da Teresa Cardenas. Que é um livro de contos. A Umbaba tem a ver... Essa palavra é para ancestrais. E é um livro de contos que vai trazer essa questão da ancestralidade negra. E principalmente afrodiaspórica. Desses habitantes ali de Cuba. Então é muito bonito. São contos muito curtinhos. Eu acho que esse livro não é mais... Eu não gosto mais dele que eu gosto de cachorro velho. Mas eu gosto mais dele que eu gosto de cartas para minha mãe. E também gosto mais dele do que o cartas... Meu avô tá tá nele. E aí, enfim... Acho que é meu top 2 da Teresa Cardenas. E foi muito bom poder fazer a mesa com ela lá na FIP. Eu acabei lendo esse livro depois na mesa. Eu inclusive peguei o autógrafo com ela. Ali com o livro novinho. E foi bom para poder manter essa... Esse diálogo com ela ao longo do tempo. Depois eu peguei Memória de Ninguém. Da Helena Machado. Eu fiz uma mesa com a Helena. E lá na FIP também. E esse livro me surpreendeu muito. Foi finalista de São Paulo. Não me lembro se foi finalista de Jabuti. Mas merecia ser. É o livro de estreia dela no romance. Pelo menos. Se não me engano, ela já escreveu peças. E é um livro que vai contar a história de uma garota. Que tá ali com o pai à beira da morte. Não sabe muito bem o que fazer. Não sabe se pode viver. Enquanto tem alguém morrendo ao seu lado. Todos esses dilemas que a gente vai se encontrando aí na vida. Mas ela escreve muito bem. Ela me fez chorar. Ela me fez dar risada. Ela vai de zero a 100 e volta numa organização muito boa. É uma autora que eu espero muito. Que continue publicando. E que vai nos surpreender muito. Guardem minhas palavras. Aí em dezembro eu comecei lendo de Almas e Águas Cunhãs. Da Marcia Wynakambeba. Fiz essa mesa com ela também lá na Flip. E aí peguei o livro novo dela. Que é esse. E vim ler. Ela vai falar da história dos povos indígenas. Da luta das mulheres indígenas. Vai sempre misturando isso entre uma escrita em prosa e em poesia. E é muito bonito. Tem muitos dados ali que eu não sabia. Principalmente quando ela fala da questão histórica. Dos dias importantes pra luta indígena. E pras mulheres indígenas do Brasil. Aí eu peguei As Boas Mulheres da China. Da Xin Han. Que tava no meu 30 livros pra ler antes dos 30. É um livro reportagem. Em que ela vai querer conhecer quem é a mulher chinesa. Eu acho a Xin Han muito conservadora em alguns aspectos. Pra quem é lida como tão progressista assim. É claro que é uma questão também de adaptação ao oriente. Mas eu acho que é sempre bom dar esse aviso. Aí eu peguei Controle da Natalia Borges Polesso. Eu entrei na pira de fazer um vídeo. Que isso tudo deu certo vai ser o próximo vídeo do canal. Que é um vlog. Então eu vou falar do péssimo... Que foi o péssimo dia que eu já tinha lido. E depois eu vou falar das minhas experiências. Com o Controle. E com o... A extinção das abelhas. Ele tá gravado. Eu só preciso editar. Então... A chance de darem certo são boas. Se der tudo certo sai no final do mês. Né? Minha ideia é ter vídeos quinzenais aqui no canal esse ano. Vamos ver se dá certo. Em Controle a gente acompanha a Nanda. Que é uma garota então que descobre ali ter epilepsia. E a gente vai ter essas dinâmicas de ela aprender a ser livre numa sociedade que não permite que ela tenha autonomia, né? Por causa da doença. Então é... É bem punk. É bem foda, tá? Vou dizer pra vocês. Eu fiquei muito aflita muitas vezes nesse livro. Depois eu peguei descolonizando afetos, experimentações sobre outras formas de amar, em que a Jenny Nunes vai falar sobre a monogamia em três aspectos. O histórico e a questão indígena e a colonização. Depois desmistificando questões da monogamia. E por último, mas não menos importante, ela vai falar do hábito pessoal e como lidar com algumas dificuldades da sociabilidade non-monogâmica. É um livro muito massa, mas bem introdutório. Vale a pena deixar aqui registrado. Aí eu li a Extinção das Abelhas, que vai contar a história da Regina e da sua mãe, Guadalupe. Guadalupe, né? E aí vai contando essa história em dois âmbitos diferentes. É um livro que vai falar sobre o fim do mundo. Então uma que vê o fim do mundo ali sendo dito, mas que tá distante. E uma que acaba por vivenciar, de fato, esse fim do mundo, com um colapsômetro que vai desativando cidades. É uma doideira. Acho que é meu livro favorito da Natália Borges Polesso. Acho difícil comparar com a Mora, mas tá ali pau a pau, viu? Recomendo demais. De quadrinho, em dezembro eu peguei Os Donos da Terra, que tem três autores. que é a Daniela Fernandes de Larcom, Vitor, Flynn, Pasternik e Glicéria Jesus da Silva. Ele vai contar a história de um espaço específico ali, acho que é sul da Bahia, e sobre a disputa de terra daquela região. É algo que é bastante comum, mas a gente vai ter, então, uma aproximação tanto afetiva das figuras locais, de quem lutou por aquela terra, quanto histórica mesmo, dos embates, dos confrontos que foram feitos pra manter uma terra que, no final das contas, é dos povos indígenas. E pra fechar o ano, eu li A Gente Mirando o Amor e a Certa na Solidão, que é um livro da Ana Sui, que a princípio parece muito de autoajuda, mas, na verdade, é um livro de divulgação, tem a minha psicanálise. Ela vai falar pra gente sobre como é compreendido ali pela linha freudiana, como a gente desenvolve a questão do amor, como a gente se separa da mãe, como a gente busca o amor dos outros, como a gente é socializado pra certas coisas. É um livro que foi bastante esclarecedor pra mim e que... Eu vi muita gente falando pra mim que terminou relações, que pensou nisso e aquilo, mas pra mim foi muito no sentido de entender como é que eu amo o outro e como esse amor é recebido, sabe? Eu recomendo bastante. Bom, gente, tô aqui com vocês, com as minhas planilhas. Essa tabela aqui que eu uso de leituras foi feita pela Bruna Miranda e ela, basicamente, você coloca aqui as informações e ela gera gráficos. Eu fiz 114 leituras ano passado. Sempre gosto de fazer ressalvas com vocês. Um, eu trabalho pra isso, então eu recebo pra muitas dessas leituras que eu faço. Dois, tem muitos quadrinhos, como vocês viram aí. Eu li pelo menos 12 por mês, mais os 10 da Sakura, 12 da Sakura. Então, isso também agiliza as leituras. Não é pra gente comparar a quantidade de leitura, tá? Sempre gosto de fazer essa ressalva. Mas olhando aqui com relação à diversidade, a gente vai ter, então, gêneros literários. 31% foram romances. 19,5% Vou olhar pra vocês, né? 19,5% poesia. Não ficção foi 10,6%. Mangá foi 12,4%. Contos 10,6%. HQ 9,7%. Aí a gente tem livro reportagem. Tem memórias, jornalismo literário, infantil, ensaios, biografias. Tudo mais curtinho, assim. Subdivisões que eu fiz. E que estão ali com menos de 5% de quantidade aqui. Na etnia dos autores, eu consegui uma coisa que eu queria muito. Que era que os autores não brancos fossem mais de 50%. Porque isso nunca aconteceu antes. Então, os autores brancos foram 46,9%. Negros, 29,2%. Asiáticos, 15,9%. Indígenas, 4,4%. E misto, 3,5%. Sendo que misto eu sempre considero o seguinte. Tem 4 autores, tem que ter, tipo, metade deles tem que ser não branco. Pra ser misto. Se tem 10 autores, um é não branco, o resto é branco, eu coloco como branco. Gênero dos autores. Como sempre, mulheres estão na frente aqui. Então, a gente tem 60% de mulheres. 30% de homens. 4,4% não binário. 0,9% travesti. E 4,4% outro. Nesse outro aqui tem tanto sexualidades que não estão nesse espectro, né? Do NB, travesti, homem, mulher. E tem também os mistos, tá? Eu juntei aqui nesse caso. Nos países, o Brasil sempre fica disparado. Então, eu li 55 livros do Brasil. Depois, eu li 14 do Japão, que foi muito puxado aí pela Sakura. Não tem jeito. 10 dos Estados Unidos. 6 da França. 4 de Portugal. 3 da Argentina. Aí, a gente tem Angola, México, Bélgica e Argélia, Alemanha, Moçambique, Coreia do Sul, Nova Zelândia, País Basco, Bolívia, Luanda, Ucrânia, Chile, Palestina, Irã, Cuba e China. Com 3 ou menos livros lidos esse ano. Editoras, o que eu mais li foi a JBC, né? Que eu li 12 da Sakura, mas um do Contos Macabros já deu 13. Depois, eu li muitos livros do Círculo de Poemas. Foram 10. Li muitos livros da Dublinense. Foram 10 livros. 9 do Círculo de Poemas. 9 da Companhia das Letras. 6 da Todavia. 4 da Fósforo. 4 da Bazar do Tempo. 3 da Relicário. 3 da Nós. 3 da Veneta. Aí, a gente tem 2. Oficina Raquel. Pena Lux. Aleph. Carambaia. Boitempo. Jandaíra. Antofágica. E aí, a gente tem Letramento. Mandacarui. Completa. Brasa. Vozes. Vozes. Pacote de textos. Civilização Brasileira. Nemo. Conrad. Roça Nova. Objetiva. Moinhos. Crocodilo. N-1. Record. Estação Liberdade. Iman. N-Versos. José Olimpio. Hercolano. Intrínseca. Agir. 34. Tabla. Quelônio. Mocho. Folheando. Faria e Silva. Palas. Editora de Cultura. Harper Kids. Paidós. E Reformatório com 1 livro. Então, de uma diversidade também de editoras de países muito grande. E aí, aqui, eu li alguns estados brasileiros, mas foram poucos esse ano. Eu li São Paulo, Rio de Janeiro, que é bem evidente, Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pará, Minas Gerais, Amazonas. E foi isso. Esse é o pegadão das diversidades de leitura aqui. Bom, e agora por último, mas não menos importante, quem me acompanhou lá no Instagram sabe que já saiu Melhores Leituras. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. A gente tem, então, Estas e Outros Contos, da Catherine Mansfield. De contos foi um dos meus favoritos. O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. Deixa eu ir por categoria. Cadê o de contos? E Os Perigos de Fumar na Cama. Esses foram os três livros de contos que eu mais gostei de ler no passado. Em Romances foi Moderato Cantabile, da Marguerri Dura, maravilhosa. O A Verso da Pele, do Jefferson Tenório também, que eu gostei muito e eu acabei ganhando depois. Essa edição da Tag. Desculpa, gente, não estava focando, não estava vendo. E A Extinção das Abelhas, Natalia Bortes Polesso também, dos meus favoritos. No Poesias, a gente tem Rio Pequeno do Floresta, Não Digam Que Estamos Mortos, do Danesa Smith. Só para Maiores de Cem Anos, do Nicanor Parra. Aí também tem... Ah, tem mais romances. É verdade, romances eu sempre coloco mais. Eu coloquei como romance também Os Últimos Dias de Elias Gondur, do Marcelo Maluf. E Casas Vazias, da Bruna Navarro. Na categoria Quadrinhos, Uma Companhia da Anco, pela Veneta, Mucan da Teodora, do Marcela de Selete e Love Story, do Lobo e do Frazão. Na categoria de Não-Ficção, eu acabei não pegando, eu vou mostrar para vocês o motivo. Eu estou... está faltando uma estante, eu preciso colocar uma estante aqui atrás, né? Para você ter uma ideia, olha onde estão os livros dessa estante, eles estão empilhados ali. Aqueles ali são os meus livros de Não-Ficção, então toda vez que eu preciso pegar Não-Ficção, é um pequeno caos. E aí eu não achei, eu desisti no meio do caminho. Então os meus favoritos de Não-Ficção, que não estão naquele post do Instagram, inclusive, é Uma Autobiografia da Angela Davis, Perder a Mãe, da Cedia Hatman e Vigiar e Punir do Foucault, apesar dos pesares, esse acabou entrando porque ele é importante, ele é uma referência na área e é uma área que eu gosto muito de estudar, não tem jeito. Bom, gente, é isso. Que 2024 seja um ano maravilhoso de leituras para vocês. Comentem comigo aí embaixo se vocês têm metas, quais foram os livros favoritos de vocês no ano passado, se vocês também, de alguma forma, mapeiam essa diversidade de leituras. E a gente se vê daqui a 15 dias, se tudo der certo, no vlog da Natália Borespolis.